Olá, bem-vindo ao Documento Verdade. Há 50 anos, o astronauta americano Neil Armstrong entrava para a história como o primeiro homem a pisar em solo lunar. Um evento que começou a ser pensado apenas 7 anos antes. Você vai conhecer agora a história por trás da missão mais importante da NASA. Legenda Adriana Zanotto A Lua acompanha a imaginação do homem desde as primeiras civilizações. Na antiguidade, as explicações dos fenômenos naturais muitas vezes eram atribuídas aos astros. Surgiram os primeiros deuses da Lua e do Sol. O ciclo de 28 dias da Lua foi a primeira referência para a medição do tempo mensal. E o fascínio pela Lua só cresceu. O satélite serviu para pano de fundo de muitas lendas. Lembra do lobisomem? Dizem que a Lua influencia no cabelo, nas dietas, nos nascimentos dos bebês, no ciclo menstrual. Para os astrólogos, a Lua influencia em nossas vidas. O papel da Lua para o planeta Terra? Tem vários papéis. Afeta a Terra em várias vertentes. A gente pode começar desde as mais simples. Por exemplo, a gente tem o efeito das marés na Terra, que são ocasionadas pela Lua. Então faz a gravidade da Lua, produz uma alteração no formato da Terra, produzindo isso. Você tem, por exemplo, as fases da Lua. Então quando você tem Lua cheia, por exemplo, em lugares com pouca iluminação, isso afeta significativamente a iluminação do local. Isso afeta, por exemplo, certos tipos de animais, de plantas, comportamentos. E tem certos tipos de seres vivos, que vivem em lagoas ou em certos recipientes aquosos, em que a Lua tem um efeito importante nesse sentido. Então ela interage de uma maneira assim com a Terra. Para nós já é natural, a gente assimilou isso. Chegar até a Lua e entender nosso satélite foi uma das maiores conquistas da humanidade. Mas até a primeira pegada em solo lunar do americano Neil Armstrong, muita coisa aconteceu. Lua e entender nosso satélite foi uma das maiores conquistas da humanidade. O maior conflito entre as nações acabou com Itália, Japão e principalmente a Alemanha enfraquecidos. E duas potências ficaram muito mais fortes, Estados Unidos e União Soviética. Mais tarde, uma nova guerra surgiu, a chamada Guerra Fria. Mas os conflitos então não eram no campo de batalha, e sim nos bastidores. Foram lutas ideológicas, políticas e econômicas durante décadas. Em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin realizou o primeiro voo tripulado pela órbita da Terra, a bordo da Vostok 1, e se tornou o primeiro homem no espaço. Com a Vostok, Yuri alcançou uma altura máxima de 325 quilômetros e fez a volta em torno da Terra em 1 hora e 29 minutos. E foi assim que Yuri deu aos comunistas uma grande vitória de propaganda mundial. O cosmonauta foi recebido na Terra com todas as honras possíveis. A União Soviética então provocou e disse, abre aspas, que os países capitalistas tentem alcançar a gente. Fecha aspas. O presidente americano, John Kennedy, aceitou o desafio e foi além. Se os russos mandaram um homem para orbitar a Terra, os americanos mandariam homens até a Lua. As melhores cabeças foram recrutadas pela NASA. A agência espacial fez também uma seleção dos grandes pilotos. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin foram os escolhidos. Neil Armstrong, na época com 38 anos, era um tímido ex-piloto de testes de aviões americanos. Armstrong foi também o primeiro astronauta civil dos Estados Unidos. Desconfortável com a fama, saiu da NASA em 1971 e virou professor universitário de engenharia. Armstrong morreu em 2012. Mundialmente conhecido como Buzz Aldrin, o astronauta Edwin Eugênio Aldrin Jr. é formado em engenharia mecânica pela Academia Militar em West Point, doutor em ciências aeronáuticas pelo MIT e foi piloto na Força Aérea, participando de 66 missões na Coreia. Por ser o mais extrovertido dos astronautas, ele assumiu a posição de porta-voz da tripulação, participando de inúmeras entrevistas, programas de TV, rádio e até filmes dedicados à conquista americana. Buzz tem até uma estrela na calçada da fama em Hollywood. E, por último, Michael Collins, que ficou em órbita da Lua esperando os dois colegas da conquista espacial. Nascido na Itália, Collins se mudou para os Estados Unidos acompanhando o pai, que era oficial do exército. Collins foi estudar na Academia Militar dos Estados Unidos e se formou nos anos 50, onde serviu como piloto de combate com as forças americanas da OTAN na Europa. Ele se aposentou nos anos 70. Nos anos 80, fundou uma firma de consultoria própria. Os três usariam a nave Apolo 11 para pousar na Lua. Eram 45 toneladas de metal, lançadas do maior foguete já construído, o Saturno 5. O objetivo era mesmo chamar a atenção do planeta. Quando o lançamento foi autorizado em julho de 1969, o ruído do foguete foi tão forte que matou os pássaros que voavam ali perto de Cabo Canaveral. O megaprojeto custou 22 bilhões de dólares e foi um sucesso. A missão atraiu nada menos que 850 jornalistas de 55 países, falando 33 línguas diferentes. Depois de três dias no espaço, a Apolo 11 finalmente chegava no tão disputado satélite natural. O pouso foi feito em situação crítica, com uma série de alarmes disparados Por causa da incapacidade da máquina de lidar com todos os dados que estava recebendo ao mesmo tempo e com apenas 25 segundos de combustível sobrando para realizar o trajeto. Calcula-se que quase um bilhão de pessoas estavam grudadas na TV para ver Armstrong pisando na lua. Uma pisada que quase não aconteceu. Armstrong escorregou na escada e por pouco não imprimiu ali a mão antes do pé. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Foi com essa frase que Armstrong entrou definitivamente para a história. Quem estava vendo aquela cena pôde acompanhar o astronauta se movimentando quase em câmera lenta na gravidade lunar, que é um cesto da Terra. Ele definiu o chão da lua como fino e poeirento, algo que aderia à bota dele como poeira de carvão. Depois de caminhar por 20 minutos pela superfície lunar, ele fotografou o companheiro de viagem, Buzz Aldrin, descendo do módulo. Juntos, passaram pouco mais de duas horas explorando o satélite. Aldrin, sabendo de todo o simbolismo daquele momento, fotografou a pegada dele no solo. Logo depois, retiraram do módulo uma placa comemorativa com os dizeres. Aqui, homens do planeta Terra pisaram na lua pela primeira vez. Viemos em paz, em nome de toda a humanidade. A dupla ainda fincou a bandeira dos Estados Unidos. Armstrong chegou até a fotografar Aldrin do lado dela. E a dupla ouviu pelo rádio os parabéns do presidente americano Richard Nixon, direto da Casa Branca. O dia 24 de junho de 1969, oito dias, três horas e dezoito minutos depois do lançamento em Cabo Canaveral, a Apolo 11 voltou para casa. Mergulhou no Pacífico Sul, na altura da Polinésia. Eu diria assim que havia muita expectativa. Boa parte do que se esperava se concretizou. E houveram várias descobertas científicas nesse campo. Mas, no fundo, acaba sendo, no meu modo de ver, a ida do homem à lua mais uma conquista, como as profundezas dos oceanos, ou descoberta de regiões inóspitas, ou visitar lugares assim. Então, é como um desbravador que vai para um lugar e suspeita de comer lá, mas não tem real noção. Enquanto o trio comemorava a vitória, uma nave soviética, a Luna 15, se perdia em algum ponto do espaço entre a Terra e a Lua. Luna foi lançada dois dias antes da Apolo, sem tripulantes. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com aquela espaçonave. Mas existem teorias conspiratórias que dizem que sinais de rádios americanos desviaram a trajetória de Luna. Afinal, os Estados Unidos tinham um desafio a cumprir. Depois de passarem oito dias no espaço sem tomar banho, os três tiveram que vestir um traje à prova de contaminação e ficaram de quarentena, para ter certeza que não tinham trazido nenhum micro-organismo lunar daninho aos terrestres. Eles ficaram na companhia de algumas cobaias. Afinal, se algo acontecesse a elas, seria a prova da contaminação. Nada aconteceu e eles foram liberados para desfilar em carro aberto. E fizeram um tour por dezenas de países, inclusive o Brasil. A corrida espacial e a viagem à Lua ajudaram no avanço tecnológico. As invenções para o espaço passaram a fazer parte de nossas vidas na Terra. Você imagina como seria a vida sem micro-ondas? Fraldas descartáveis, termômetros digitais, equipamentos sem fios, as frigideiras de teflon antiaderentes ou o simples código de barras? Tudo isso apareceu por conta dessas viagens espaciais. As viagens de segurança de voo, a aventura da Apollo 11 jamais teria sido autorizada. Para muitos, ela realmente não aconteceu. Será? Com a tecnologia que a gente tem hoje, na realidade o homem já enviou sondas para regiões distintas, praticamente saindo do sistema solar. A tecnologia que a gente tem hoje toda se baseia, boa parte dela, na engenharia espacial. Então você tem, não tem como, com a tecnologia que a gente tem hoje, celular e tudo mais, acreditar que isso não é possível. Isso foi, e se a gente pensar também, tem várias maneiras de analisar isso. Se você pensar do ponto de vista político, né, via a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, na época em que o homem foi à Lua, esse foi um dos grandes motivadores. E se fosse fake news, se fosse falso, certamente os russos motivaram, não se institutionaliza. E se fosse um dos grandes Pioneers do. E aí